E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e sejam muito bem-vindos ao início de mais um vídeo. Bom, e nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo um complemento do último vídeo que eu postei, que é mostrando o meu apartamento aqui pra vocês, fazendo um tour aqui dentro. Mas antes de começar, eu quero muito agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Nesse último mês o nosso canal está crescendo bastante, quase mil pessoas novas já chegaram no canal. E eu estou muito feliz, eu queria muito agradecer a vocês por estar se inscrevendo e também pedir a ajuda de você que está chegando a compartilhar o meu conteúdo, compartilhar nos seus stories no Instagram pra que esse canal também cresça cada vez mais e que eu possa sempre estar trazendo conteúdo novo pra vocês. Bom, e talvez você ainda não assistiu todos os meus vídeos, mas atualmente eu moro no estado da Flórida e eu já morei em Massachusetts. Então boa parte do meu canal foi gravada em Massachusetts e também eu cheguei a fazer o tour do meu apartamento lá. Eu fiz várias coisas, então se você quiser acompanhar também como foi essa parte lá, eu vou deixar os links tudo aqui no comentário pra que você possa acessar esses vídeos e entender como foi que eu cheguei aqui na Flórida. Mas chega de enrolação e vamos mostrar tudo o que tem nesse apartamento pra vocês. Bom, e uma das coisas mais legais que tem nesse lugar novo que eu estou morando está justamente na entrada. Bom, é isso aqui. Isso aqui é uma trava eletrônica. Isso aqui facilita muito a nossa vida na hora de entrar e sair. A gente pode só botar a senha, não precisa estar procurando chave. Então isso aqui já foi uma coisa muito legal que a gente achou desse apartamento novo, que a gente não tinha no antigo. Então assim, quando a gente está chegando com compras da rua, é muito mais prático. A gente já abre pelo celular do carro e já tem acesso a isso aqui. Facilita bastante a nossa vida. Então isso aqui é um ponto super positivo desse apartamento comparado ao meu apartamento de Boston. Bom, e outra coisa eletrônica que tem nesse apartamento que ajuda a gente bastante, que é isso aqui, que é o ar-condicionado. Ele também é via Wi-Fi, então a gente consegue controlar pelo celular. Então a gente consegue aumentar ele quando a gente está fora e diminuir quando a gente está chegando pra também economizar energia. Então isso aqui é outra coisa muito boa que a gente gosta muito nesse apartamento. Bom, mas agora pra começar esse tour de verdade, eu estou bem na metade de três cômodos aqui de casa, que é a sala, a sala de jantar e a cozinha. A gente mora num apartamento de um quarto. É um apartamento bem pequeno. A cozinha, a sala e a sala de jantar ficam tudo assim meio que no mesmo cômodo. Mas eu vou estar mostrando pra vocês direitinho. Bom, e uma coisa muito importante que eu estava esquecendo é sobre os nossos móveis. Tudo que vocês vão ver aqui nessa casa, a gente não comprou quase nada. A gente comprou três móveis dessa casa que eu vou estar falando pra vocês no final. Bom, e pra começar, isso aqui é o nosso ambiente principal da casa, que é a nossa sala. Acho que é o lugar que a gente gasta mais tempo aqui. E aqui é o nosso sofá. Aquele quadrozinho ali que a gente comprou, que a gente gosta bastante. Isso aqui é onde por enquanto está ficando no meu computador, porque a casa não tem muito espaço. Então eu estou deixando ele aqui na sala, aqui é onde eu edito meus vídeos, faço as coisas que eu preciso no meu computador. E aqui já é a nossa televisão. Tudo bem simples, mas a gente gosta bastante. Bom, e o que a gente tem de decoração aqui é umas coisas que eu já tinha no meu quarto, lá em Boston, e eu trouxe pra cá, que é esse globo, é alguns quadros da Mari, é o meu violão, que também serve de decoração, que eu nem mexo muito nele. Algumas coisinhas que eu tinha lá também na minha estante, eu trouxe pra cá. Esse quadro a gente comprou porque a gente gostou bastante, também porque ele meio que combinou assim com o sofá, sabe? Com o carpete, que é quase tudo da mesma cor. Esse negocinho aqui é o alarme da casa, e a central de controle da porta e do ar-condicionado, essas coisas. Aqui também tem uma camerazinha da Mari, que tira aquelas fotinhas pequenininhas, que a gente usa também de decoração. E essa vela que a gente comprou, que ela tem cheiro de abóbora. Tipo assim, não é bem cheiro de abóbora, mas é um cheirinho assim que tem muito nessa época assim de outono, e a gente deixa ela ligada pra dar um aroma gostoso na casa. E tem a minha Alexa também, que eu acho que vocês devem saber o que é, que é aquelas inteligência artificial. Que a gente usa ela pra despertar, pra tocar música, enfim, várias coisas. Bom, e virando aqui pra direita, a gente tem a nossa sala de jantar, que tem essa mesa com essas quatro cadeiras, que é onde a gente faz as nossas refeições. E também tem esse quadro, aquele relógio que já estavam aqui, isso não foi a gente que colocou. Mas é bem pequeno, mas supri bastante a nossa necessidade. E aqui na nossa direita a gente tem a nossa cozinha, que é bem pequena, mas tipo assim, tem tudo o que a gente precisa. Tudo isso que tem aqui já vem na casa, a gente não precisa comprar nada, armário, micro-ondas, fogão, geladeira, lavadora de louça, tudo isso já vem no apartamento. Então é coisa que a gente não precisa gastar dinheiro. A única coisa que a gente comprou é isso aqui, liquidificador, cafeteira, torradeira. Isso aqui é onde a gente põe os nossos temperos mesmo, aqui ficam algumas verduras que a gente não põe na geladeira. Isso aqui é o nosso closet de comidas, que é onde ficam as coisas que a gente compra. Então tudo que a gente come, a nossa comida do mês, tá tudo aqui dentro. Essas águas aqui também, as águas que a gente bebe, porque a água da torneira que não dá pra beber é horrível. A gente tem sempre que beber essas águas de garrafa. Bom, mas é isso. Eu vou dar mais uma visão geral aqui pra vocês, desse apartamento. Não tem muito o que mostrar. Mas como eu falei também, quase nada disso aqui a gente comprou. Vou estar falando pra vocês tudo que a gente comprou no final, mas quase tudo a gente ganhou. Ali é onde a gente põe os nossos sapatos, o meu skate, que eu gosto bastante dele. E é isso. É um apartamento médio, não é o menor também, tem apartamento bem menor que esse. Mas pra duas pessoas morar, isso aqui é perfeito. Tipo assim, é um tamanho muito bom. Bom, e saindo desse cômodo principal, aqui a gente já vai ter mais um closet que tem na casa, que é esses armários que já vem na casa pra colocar algumas bagunças, colocar coisas que você geralmente não usa. Aqui dentro a gente ainda tem muita coisa da mudança, que a gente não teve onde botar ainda. Mas é isso. Isso aqui é muito comum nas casas americanas, vai ser muito fácil você encontrar isso aqui numa casa. Bom, e saindo do closet, logo de frente a gente tem a nossa lavadora e secadora, que fica dentro desse outro closet aqui. Isso aqui é a nossa máquina de lavar, e essa aqui é a nossa máquina de secar. Eu acho que ali é uma máquina que aquece a água do nosso banheiro. Então, isso aqui já veio no apartamento também, a gente não precisa comprar nada disso. Aqui também tem um espacozinho pra botar os sabões, essas coisas assim, tipo, de lavar. Mas é isso. Não tem mais nada aqui dentro, assim, importante. Isso é uma coisa muito boa também, que na maioria das casas já vem essa lavadora e secadora, que, tipo, facilita a nossa vida bastante. Principalmente não ter que gastar dinheiro pra comprar uma máquina dessa, que, tipo, mesmo aqui não é tão barato. Bom, e aqui do lado, a gente já tem o nosso banheiro, que é um banheiro bem comum também, americano, que tem banheira e tudo. Eu não gosto, eu preferia que tivesse uma shower, que é o chuveiro. Bom, e do lado da banheira aqui, a gente já tem um storage, que é onde a gente põe as coisas que a gente usa pra tomar banhos, pra repor, como papel, sabão, essas coisas. Também as coisas de sacar cabelo. Então, tem um espaço bem bacana, então a gente não precisa botar nada do banheiro em outro lugar. É isso. É um banheiro pequeno, simples, mas tem tudo que a gente precisa. E também tem esse espelho enorme, que, tipo, a gente gosta muito dele. Bom, pessoal, e tá aqui o último cômodo da casa, que é o nosso quarto. Aqui no nosso quarto e na sala, tem esse ventilador central, que fica bem perto da saída do ar-condicionado aqui, que, tipo, faz o vento gerado descer, assim. Circula muito bem o ar aqui dentro. Bom, e aqui tem essa escrivania improvisada da Mari, que essa mesinha já tava aqui na casa, ela pegou e tá usando como escrivania por enquanto. A gente só tem dois meses que tá aqui, então a gente ainda não conseguiu organizar tudo, nem comprar os móveis novos que a gente precisa ainda. Aqui fica o nosso closet, que eu já vou mostrar pra vocês. aqui é um trequinho de porta que a gente comprou não sei nem aonde, e que a gente pintura toalha, mochila, essas coisas ali, pra não ficar jogado no chão. Logo de frente, a gente também tem aqui uma visão pra varanda, e também pro lago, que fica lá na frente. Tipo assim, eu gosto muito desse quarto, gosto muito dessa, tipo, dessa visão que a gente tem aqui da cama. Então é uma coisa muito legal, uma coisa que a gente não tinha em Boston, porque eu morava no basement, então a gente não tinha visão pra nada. Bom, e essa aqui é a nossa cama, é uma cama king, ela é bem grande, então o quarto, assim, não é tão pequeno, porque cabe a cama e sobra todo esse espaço, e ainda sobra esse espaço aqui entre a cama e a outra parede, que cabe até uma mesa maior que essa que a Mari tá usando. Bom, e aqui é o nosso closet, onde a gente coloca todas as nossas roupas, porque aqui nos Estados Unidos não tem guarda-roupa, geralmente só tem closets, assim, que já vem com essas coisinhas de prender, assim. Então você coloca suas coisas tudo no cabide, depois só pendurar aqui, assim. Nesse lado tem um armariozinho, que a gente coloca mais tênis também. Então, assim, é um espaço muito bom pra duas pessoas. Bom, e o último cômodo aqui da nossa casa, é essa varanda aqui, que a gente não usa muito. A Mari usa mais que eu, fica de frente ao lago também. Eu acho muito quente, então eu não consigo ficar muito tempo aqui fora, assim. Bom, pessoal, o nosso apartamento é esse, é bem pequeno, e como vocês viram, ele já tá todo mobiliado, a gente não comprou quase nada. A única coisa que a gente comprou, que eu falei que eu ia falar pra vocês, foi esse quadro, e a minha escrivania ali, e também aquelas coisinhas de cozinha, cafeteira, liquidificador e torradeira. Mais nada. Todo o resto, até a televisão, já tava nesse apartamento. A pessoa que alugou esse apartamento pra gente, ele deixou, tipo, tudo isso pra gente. Ele sabia que a gente tava vindo sem nada, então, como ele não ia precisar, ele deixou tudo pra gente, ele nem vendeu, ele realmente deixou. Porque como eu já mostrei nos vídeos da minha mudança pra cá, a gente não trouxe nada, a gente trouxe só roupa, e algumas coisas de decoração. Então, se esse cara não tivesse deixado tudo isso aqui pra gente, a gente ter que comprar tudo, comprar sofá, comprar TV, comprar cama. Então, isso facilitou muito a nossa vida, e o nosso começo aqui em Orlando. E tanto aqui, como no meu outro apartamento, as coisas que eu tive no meu apartamento, quase tudo foi de graça também, ou então foi muito barato. E aos poucos que a gente vai, tipo, trocando as coisas que a gente realmente quer trocar. Tipo, a gente quer trocar a mesa, a gente depois vai trocar. A gente tem tempo de trocar aos poucos. Mas é esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Peço a ajuda de vocês pra compartilhar o canal, deixa a sua curtida nesse vídeo, deixa um comentário do que você quer no próximo vídeo do canal. Eu enrolei um pouco pra postar esse vídeo, mas eu garanto pra vocês que vai ter vídeo pelo menos uma vez na semana aqui no canal. Então, se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.